Nada de chuva pessoal, aí ó, levei todinha a Dianpanjinu pra cá, às quatro horas da tarde, chuva caiu aqui direito mesmo, molhei todinha, levei nos lombos em Dianpanjinu, até quando chega aqui na baixa, entrando na estrada do Sinturubu, até ali na baixa, aí pra lá, não choveu mais, só foi apagando a poeira, mas pra frente tava só a poeira tapando, sem ter mais nenhum pingo de chuva, aí a chuva subiu aí no rumo da em poeira, aí ó, hora de tarde, tá só um vaporzão quente aqui subindo na pista, fui, e uma boa tarde a todos vocês, chove uns cantos e outros não pessoal, aí ó.